Tem sido dias difíceis e os dias não são fáceis realmente para ninguém, seja empresário, seja funcionário, seja de um setor A, B ou C. Tem uma dificuldade de todo mundo que está vivendo essa pandemia, uns tendo que encarar mais de perto, o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha com os alimentos, outros a distância, mas todos nós angustiados com tudo isso que está se vivendo. Sabe qual é o grande problema? É que não está sendo apresentada alternativa nenhuma. Não tem ninguém com bom senso tomando as rédeas dessa situação para poder apresentar mais de um norte. A gente só fala em isolamento e ninguém apresenta uma outra alternativa. Será que alguma coisa tão complexa como essa só pode ter uma solução? E é de verdade uma solução todo mundo ficar trancado em casa sem a gente saber que dia que a gente pode voltar? De maneira responsável, quem nos governa tem que nos apresentar alguma alternativa, tem que apresentar alguma solução. BH pede socorro, não só Belo Horizonte, mas todas as outras cidades. Eu estou falando de onde eu vivo, estou falando de onde eu moro, onde eu vejo a realidade dos meus funcionários, eu vejo a realidade dos meus amigos, eu vejo a realidade de uma população inteira que não consegue ver uma alternativa. Fica aqui um pedido de socorro por Belo Horizonte, para que a gente tenha ao menos alternativas. Alternativas que levem em conta a segurança, que levem em conta a vida, mas que também pare para prestar atenção em que se não fizermos alguma coisa, nós vamos estar ceifando vidas a curto, médio e longo prazo. Vem comigo nessa campanha, BH pede socorro, precisa de alternativa da prefeitura.